Sejam bem-vindos, micareteiros, micareteiras do Brasil! Sim, tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro, tá começando mais um React do Axé! Pois é, rapaziada, tá começando mais um React do Axé! Antes de começar, queria desejar pra vocês um Feliz Natal! Vou desejar só Feliz Natal, porque ainda vai sair vídeo até o Ano Novo! Mas um Feliz Natal, que vocês tenham um Natal de muita paz, de muita alegria, de muito amor! Enfim, que sejam muito felizes aí! Beleza? E hoje é o React do Axé com um clipe novo de Vete Sangalo! Infelizmente eu não consegui gravar antes, né? Eu queria já ter gravado desde quando saiu lá, no dia 8 mesmo! Mas correria muito grande, eu finalizando faculdade, TCC, muitos eventos! Quem me conhece sabe que eu trabalho como DJ e essa época é pressão! Mas eu resolvi gravar, mesmo assim, já tendo passado um bom tempo aí dele lançado, porque esse vale muito a pena! Então, sem perder tempo, vamos pro React do Axé de Vete Sangalo! Teleguiado, música nova, DVD Live Experience! Um DVD gravado no Allianz Parque, lá em São Paulo! E vamos lá! Vamos reagir aí a esse vídeo! Na verdade não é um clipe, é um clipe do DVD! E aí eu vou fazer uma análise rápida também do DVD, enfim! E falar o que eu achei dessa nova música de Vete Sangalo aí, que é porreio! Então tá teleguiado, composição de Vete Sangalo, Magno Santana, Gigi e Dan Cambaiá! Beleza? Timão aí que produzir essa música, hein? Vamos lá! React, teleguiado, Vete Sangalo! Quem está preparado pra ir atrás do trio? Quem está preparado pra se jogar? Ao meu comando! Pula, 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 caramba! A música... A música eu já tinha escutado, tá certo? Vai passar, tá passando, já passou. Corre, corre, vai em cima, vai no pique do motor, no corredor. Beijo, beijou, do calor, do calor. Sorria que é de graça e foca! Eu vou no bolo, bolo, eu vou no ver... Porra! A música é um axézão, axé de verdade! Disse aqui axé! Eu vou no bolo, bolo, eu vou no ver... A percussão toda bem definida, com timbais. O surdo... Os surdos nas suas definições também. Notei que o DVD está usando lasers. Isso é muito, muito bacana! Laser! Olha só esse efeito, mano, mano! E eu percebo que a galera está usando uma pulseirinha que... Que tipo, acende e dá um visual muito legal na galera, velho. Agora eu percebi que essas pulseiras só acenderam depois. Alguém que foi para o DVD, informa se essa pulseira era controlada por vocês. Ou por alguém lá da iluminação, enfim. Mas, mano do céu! No fundo tem uns LEDs ali, eu não sei se aquele... Uns LEDs não, tem uma bola, umas bolas ali. Eu não sei se essas bolas são LED... É... Tá sendo reproduzidas por LED. Ou se é alguma parte do cenário, velho. Viva o Carnaval! Viva o Carnaval! Mano do céu! É... Rapidinho. 2 minutos e 33 a música. Mas ela passa tudo que a gente quer ouvir. A gente quer micareteiro, raiz. Isso é uma música de axé. Eu falei no último react, que foi inclusive da Cláudia Leite. Sem querer criar polêmica, né? Que eu senti a falta da Cláudia gravar um single de axé. Pegado com a pegada da Bahia. E é disso que eu estou falando, entendeu? Não estou sem querer criar polêmica. Inclusive eu até curti mais Cláudia Leite na minha vida. Já fui muito fã de Cláudia. Ainda sou. Mas assim, antes eu era fã mesmo de ir. Enfim... É... Inclusive já saí no Bloco Largadinho. E nunca saí, por exemplo, no Coruja. Esse abadar aqui foi presente. É... Mas... E quero ainda ter a experiência de sair no trio com Inves de Sangalo. Enfim... E isso é uma música de axé. Inves de Sangalo é uma cantora de axé. Ela pode até gravar algo diferente de axé. Mas entre uma música e outra, ela sempre vai lançar um single desse como teleguiado. Um axé pra frente. Pra você que tá atrás do trio. Tirar o pé do chão. Levantar realmente a poeira. Como ela mesmo já gravou na música dela. Enfim... É... E a música... A letra teleguiado... Conta um pouquinho do que é o carnaval. A música é o carnaval, né? É... Eu tô no bolo... Eu tô a mil... Teleguiado pelo som do trio. Né? No corredor... É... Que calor... Já beijar... Já beijou... Fala... São letras... É uma letra simples... Mas que traduz... O que a gente vive no carnaval. E que se essa música de repente estourar, pipocar... Que eu torço muito... Vai... Quem sabe levar pra os jovens... É... É... A letra da música vai levar a sensação de você... Ir atrás do trio elétrico. E quem sabe causar essa curiosidade... Nos jovens de hoje em dia. Que muitas vezes não teve essa experiência. Até porque... Os carnavais fora de época foram extintos. A maioria. Entendeu? Então isso é uma música realmente... Sensacional. A gente tem... Que bateu palma pra Ivete. Porque... É... Torço muito pra que seja a música do carnaval. Teleguiado. Por causa disso. Porque é uma música de axé. É uma música que a letra fala de axé. Fala de carnaval. De trio elétrico. Isso é muito bom. A gente fortalecer isso. É claro que você... Tem que se modernizar também... Pra atender os jovens. Pra... Criar uma coisa mais pop. Assim. Mas não pode esquecer nunca... Das raízes que é a Bahia. Que é o carnaval. Que é o axé. Beleza? Fala rapidamente do DVD. Né? É... É... Se for pelo LED... Mano do céu. É um LED de hiper... É... Dimensão. Né? Porque... Que qualidade é essa? Mas eu acho que talvez elas tenham entrado ali... E tomar do lugar do LED nessa música. Quando lançar mais músicas de DVD... É que a gente vai ver aí... É... É... Se realmente... É... É... Tem LED. LED eu sei que tem. Mas se realmente ali foi do LED... Ou foi... Substituir o LED naquela música. O lance das pulseiras... Mano do céu. Ivete inovou em muitos sentidos. Lasers no palco. É muito difícil a gente ver palcos aí de show. É... Todo palco era pra ter laser, velho. Porque laser dá um efeito visual assim... Sensacional. Eu trabalho como DJ... Mano... Laser... Principalmente quando você joga ali em barco de fumaça. É fantástico. É... A inovação ficou por conta das pulseiras. Dá um visual muito, 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 muito bacana no DVD. Eu não sei se ela foi controlada por alguém na iluminação. Mas eu percebi que quando começou as pulseiras não estavam ligadas. Então deve ter sido controlada por alguém. Live Experience. Eu não sei se esse vai ser o nome do DVD quando ele sair. Mas foi agora na gravação. Por quê? Muita gente ficou surpreso com a agilidade que esse clipe saiu. Teve gente que disse que quando tava saindo lá do estádio, né? Do Allianz Parque, onde foi gravado. Já recebeu a notificação no celular que o clipe tava no ar. Então foi muito rápido assim. Mas... O título do DVD já diz tudo. Live Experience. Ele foi editado em tempo real. Ao vivo ali. Enquanto tava acontecendo. Ele estava sendo editado por um ou até mais editores. Né? Assim como acontece, por exemplo, com a transmissão ao vivo. Do Festival de Verão, de Salvador, por exemplo. O cara vai controlando tudo ali na hora que tá acontecendo. Do jogo de câmeras. Ele tem um mapa na frente dele com várias opções, né? De câmera ali, de takes. E aí ele vai selecionando. Por isso que sai tão rápido assim. Claro que o DVD até sair nas plataformas e no físico. Vai ainda passar por uma reedição e tal. De áudio, de imagem e tudo. Mas se quisessem lançar um dia depois ali, ele já tava editadinho. Enfim. Todo bonitinho. Porque a ideia foi essa. Live Experience. Edição em tempo real. Né? Sobre... Uma coisa que eu gostei muito nesse DVD é das regravações. Eu vi que ela regravou uma música que eu gosto muito. Que é Nabucodonosul. Né? Não saiu ainda. Só saiu esse clipe do DVD. Mas é muito bacana. Nabucodonosul é uma música de uma energia incrível. Ela regravou Penso também. Não sei se ela regravou, por exemplo, Cupido Vadio. Também é outra música que eu gosto muito. Mas se ela regravou Nabucodonosul, pode ser que ela tenha regravado. Se você for pro DVD, avisa a gente aí. Se ela gravou Cupido Vadio ou não. Ou enfim. Vai ter muita música nova. Tem a música com Claudinha também. Com Léo Santana. Mas tem algumas regravações. E regravações pontuais de música. Que ela nunca gravou assim em DVD. Então isso vai ser muito bacana. E eu tô muito ansioso por esse DVD. Vamos ouvir boates que saem aí em janeiro. Vamos aguardar. Tem tudo pra sair em janeiro. Porque ele já foi, como eu falei, foi detalhe em tempo real. Mas muito, muito bacana. Só completando a questão dos cenários. Nas laterais do palco. Também eles não usam muito LED. Só os dois LED, os dois telões normais. E algum cenário assim metálico. Algumas bolas. E muita iluminação. Enfim. E tá show de bola. Teleguiado. É sensacional. Muito obrigado Ivete Sangalo por você existir. E nos proporcionar músicas como essa. Em pleno nesse momento de incertezas. No axé. Enfim. E é isso aí. Se você gostou, já sabe. Deixa seu joinha. Se não é inscrito. Se inscreve no canal. Feliz Natal. Tem muito vídeo saindo aí. Tem... O galera do axé tá gravando muito clipe. Tá saindo muito clipe agora nesse verão. E a gente vai tentar fazer o react de muitos aí. Vamos ver se vai dar pra fazer da maioria. E é isso galera. Janeiro tá chegando. Tá chegando o carnaval. Cola com a gente. Tem o vídeo do encontro dos mincareteiros aqui. Que saiu na semana passada. E tá show de bola com a nossa turma aí. Confere tudo. E é isso aí. Semana que vem a gente volta com mais react do axé. Eu vou lançar uma série de vídeos sobre trios elétricos. Então fica com a gente que tem muita coisa. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. E até o próximo. Valeu!